e fechou o pessoal está aqui apresentando essa máquina esse aqui é um disco de 500 normalmente que o pessoal faz eles alongam outra serra aqui para uma marca eles alongam outra cortadora da sala tira o protetor e fica correndo risco com essa máquina não motor de 15 cavalos e mais ela a vou mostrar rapidinho óbvio ali é o reservatório da água olha que simples é fácil de você tirar e colocar olha que simples aqui tá travado tá como é que tá a água de volta rápido tá bom falar aquilo aqui a gente falou para o leitor a engate rápido só sai o gato aqui abre o registro a água sai e a refrigeração do disco aqui ele pega dos dois lados tá vendo então ele refrigera o disco dois lados economia economiza mais o disco sem dúvida você sempre tá com o disco refrigerado né vamos falar daquele negocinho aqui também o disco de 500 então você não precisa trabalhar sem o protetor certo que é o principal é o principal né segurança né a guia dela ela é com dois reforços justamente para não ficar torto né e não bate a guia no chão ela bate a gravadinha de puruletano certo então você pode a gente bateu perfeito marcelo muito obrigado vai tá compartilhando segue a gente Instagram beleza canal do YouTube também tá indo para o YouTube beleza você embora em Curitiba vamos abraço pessoal de Curitiba lá e aí pessoal tudo bem Abufo mandando um abraço aí para vocês forte abraço obrigado viu